Neste tempo, dois tempos eu uso, nós vamos ter que falar Deste a terra que me derrubo, e com a casa agora Deste o dia que eu quero te falar, só o dia que eu quero te falar E na forma que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A terra que me derrubou, a terra que me derrubou A terra que me derrubou, a terra que me derrubou